Foi divulgado essa manhã pelo site Eurogamer uma lista de vazamentos com muitos detalhes sobre o próximo console da Nintendo, o Nintendo NX ou NX, dependendo do lado da rua que você mora. O aparelho será um console portátil com controles destacáveis que pode ser montado e conectado a uma TV para também funcionar como um console de mesa. Isso faria do NX um gadget híbrido. Para realizar essa conexão, o NX contaria com uma unidade base, em formato de dock, muito similar aos carregadores de portáteis que conhecemos. Mas a sua unidade de processamento permanece dentro dos controles, que funcionam de maneira portátil como um 3DS. Entre outros detalhes, múltiplas fontes afirmam que o Nintendo NX irá trabalhar com os chips mobile da linha Tegra, fabricados pela NVIDIA. Segundo a própria Eurogamer, os desenvolvedores que já receberam unidades de desenvolvimento estão trabalhando com o Tegra X1, o mesmo chip presente no console Shield Android TV da NVIDIA. Outro boato recorrente é que o NX irá mesmo se utilizar de cartuchos como forma de mídia principal, da mesma maneira que outros portáteis como Playstation Vita e Nintendo 3DS já o fazem. Isso faz do NX, em sua essência, um portátil que pode ser expandido, e não um console de mesa que pode ser jogado de maneira portátil. Downloads digitais de todos os títulos, assim como já acontece no Wii U, devem continuar. A informação sobre os cartuchos já havia sido vazada antes, quando fãs encontraram registros do novo The Legend of Zelda Breath of the Wild, também cadastrado como cartucho em seu registro de patentes. Devido a mudança drástica de arquitetura, o novo console não deve ser retrocompatível com o Wii U, o Wii ou o GameCube, e todos os jogos de gerações anteriores que serão lançados para o NX serão versões adaptadas para o novo aparelho. Quanto ao seu formato, alguns dos registros representam o NX como uma tela portátil, que conta com dois controles destacáveis nas laterais. Ao prendê-los à tela, o portátil está completo, mas ao chegar em casa, remover as laterais as transformam em dois controles individuais. O uso do chip Tegra mostra um sacrifício parcial de desempenho para uma maior duração de bateria, mas é preciso lembrar que patentes reveladas meses atrás falavam sobre uma base de expansão para o console, o que poderia vir a ser confirmado em um futuro próximo que, quando conectado à sua base, as especificações e capacidade de processamento do NX seriam expandidas. De qualquer forma, como já era esperado, a capacidade gráfica do console não deve competir com as últimas gerações da Sony e da Microsoft, e a Nintendo deve manter a sua estratégia de trabalhar com tecnologias já estabelecidas, apostando em saídas criativas e paralelas às suas duas principais concorrentes. Será que vai dar certo? De muitas maneiras, o Enx parece o conceito do Wii U ao contrário, e a própria patente do suposto gadget em muito lembra o Wii U Gamepad, lembrando que essas informações são rumores divulgados pela Eurogamer, mas que contam com inúmeras fontes reportando. Inclusive nós, do Tecmundo Games, também conversamos com fontes próximas a estúdios de desenvolvimento que irão trabalhar com o NX, que disseram ter informações muito próximas às divulgadas pela Eurogamer até o momento. E mais tarde hoje, aqui no Checkpoint, o nosso programa diário de notícias de games aqui do Tecmundo, você confere essa e outras das principais notícias do mundo dos videojuegos. Para tudo do mundo da tecnologia, fique ligado aqui no Tecmundo.